Gênesis, capítulo 6 E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse, meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém, seus dias serão cento e vinte anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse, eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. E Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé, o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Paz e para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será trezentos côvados, a sua largura de cinquenta côvados, e a sua altura de trinta côvados. Uma janela farás para a arca, e em um côvado acabarás em cima, e a porta da arca colocarás em sua lateral. Lhe farás com andares inferior, um segundo e um terceiro. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que é assopro de vida, de debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de toda coisa vivente de toda a carne, dois de cada espécie, tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. De aves segundo a sua espécie, e de gado segundo a sua espécie. De toda coisa rastejante da terra, segundo a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti, para guardá-los vivos. E tomarás para ti de todo o alimento que se come, e o ajuntarás a ti, e será por alimento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou. Assim ele fez. Gênesis, capítulo 7 E o Senhor disse a Noé, Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo, tomarás para ti de sete em sete, o macho e sua fêmea, e dos animais que não são limpos, de dois em dois, o macho e sua fêmea, das aves do céu, também de sete em sete, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Pois em mais sete dias, eu farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e toda a substância viva que eu fiz, destruirei da face da terra. E Noé fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha seiscentos anos de idade, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. E entrou na arca Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, e dos animais que não são limpos, e das aves, e de toda a coisa que rasteja sobre a terra. Entraram de dois em dois até Noé na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que depois dos sete dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. No ano seiscentos da vida de Noé, no segundo mês, no décimo sétimo dia do mês, no mesmo dia todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas, e a chuva esteve sobre a terra, quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, e Sam, e Cam, e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as três mulheres de seus filhos. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaro de toda espécie. E entraram para Noé na arca, de dois em dois, de toda a carne em que há o sopro de vida. E aqueles que entraram, entraram macho e fêmea, de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara, e o Senhor o fechou dentro. E o dilúvio esteve quarenta dias sobre a terra, e as águas aumentaram, e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra, e as águas prevaleceram, e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos, que estavam debaixo de todo o céu, foram cobertos. Quinze côvados acima, as águas prevaleceram, e os montes foram cobertos, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves, quanto o gado e os animais, e toda a coisa rastejante, que rasteja sobre a terra, e todo o homem. Todos aqueles em cujas narinas estava o sopro de vida, e tudo o que estava na terra seca, morreu. E foi destruída toda a substância viva, que estava sobre a face da terra, tanto o homem, quanto o gado, e as coisas rastejantes, e as aves do céu, e eles foram destruídos na terra. E somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra, cento e cinquenta dias. Gênesis, capítulo 8 E Deus lembrou de Noé, e de toda a coisa vivente, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez o vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. Também as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e a chuva do céu foi contida. E as águas retornaram de sobre a terra continuamente. E após o fim dos cento e cinquenta dias, as águas foram diminuídas, e a arca descansou no sétimo mês, no décimo sétimo dia do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas diminuíram continuamente até o décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, foram vistos os topos dos montes, e aconteceu que ao fim de quarenta dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera, e ele enviou um covo, que saindo ia e voltava, até secar as águas de sobre a terra. Ele também enviou uma pomba, para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé, e ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu sua mão e a tomou, e a puxou para si para dentro da arca. E ele ficou mais outros sete dias, e novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde, e eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra. E ele ficou mais outros sete dias, e enviou a pomba, que não mais retornou a ele. E aconteceu que no seiscentésimo primeiro ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas foram secas de sobre a terra. E Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no segundo mês, no vigésimo sétimo dia do mês, a terra estava seca. E Deus falou a Noé, dizendo, Vai adiante da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Traze toda a coisa vivente que está contigo, de toda a carne, tanto das aves, quanto do gado, e de toda a coisa rastejante, que rasteja sobre a terra, que eles possam procriar, abundantemente na terra, e sejam frutíferos, e se multipliquem sobre a terra. E Noé foi adiante, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, e saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, toda ave, e tudo o que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração, Eu não amaldiçoarei novamente a terra, por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má, desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda a coisa vivente, como o fiz, enquanto a terra permanecer. Tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis, capítulo 9 E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse, Sede frutíferos, e multiplicai-vos, e reabasteça a terra. E o temor de vós, e o pavor de vós, estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo o que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos, eles foram entregues. Toda coisa viva que se move, será por alimento para vós, assim como a erva verde. Eu vos tenho dado todas as coisas, mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. E certamente vosso sangue, das vossas vidas, eu requererei. Da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem, requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem? Pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. E vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E Deus falou a Noé, e a seus filhos com ele, dizendo, E eu, eis que eu estabeleço o meu pacto convosco, e com vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado, e de todo animal da terra convosco, de todos os que saem da arca, a todo animal da terra. E eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne, pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio, para destruir a terra. E Deus disse, Este é o sinal do pacto, que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco, para gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal, do pacto entre mim e a terra. E acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem, e eu lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e toda criatura vivente, de toda a carne. E as águas não mais se tornarão dilúvio, para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno, entre Deus e toda a criatura vivente, de toda a carne, que está sobre a terra. E Deus disse a Noé, Este é o sinal do pacto, que eu estabeleci entre mim, e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sam, Can e Jafé. E Can é o pai de Canaã. Estes são os três filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada.